E aí, galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí pra mais um gameplay do Explorando o EA, né? Depois de N anos sem explorar nada, a não ser os livros de computação, nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo, né, cara? Dessa vez, a gente tá aqui na cidade de Chuí, né? A cidade mais ao sul do Brasil, né? O Iapoque ao Chuí, né? Hoje, pra completar, cara, a gente tá aqui com esse Super Truck, feito pelo nosso amigo Possato lá do Modshop, cara, muito bonito. Nessas rodas aí também, cara, topzera essas novas rodas aí do ETS, né? E vamos lá, vamos curtir aí um pouquinho a viagem, né? Eu sei que muita gente tava com saudade dos meus vídeos, né? Muita gente me perguntava aí, pô, Luiz, você sumiu, o que foi, não sei o quê? Cara, o nome disso se chama Java, cara. O nome da minha dor de cabeça se chama Java. Eu não sei se vocês já, alguém programa aí no canal, mas, cara, esse tal desse Java é... É a birosca, cara. É a tranqueira. Cara, Java é muito complexo, cara, na boa. A linguagenzinha é que... E o pior de tudo é que semestre que vem eu tenho de novo, cara. A gente continua vendo Java aí um semestre, aí no outro semestre, se eu não me engano, eu tenho computação... De mobile, uns negócios assim, né? Então, vou até falar aí já pros moleque, velho. Aproveita enquanto é novo, enquanto papai banca as coisas. Estuda, cara. Que depois que você estiver trabalhando e estudando, está sendo complicada, viu, fi? Por mais que a gente tente estudar depois, o negócio dá certo, não. Curta a faculdade, trabalha, estude, faça o que for necessário. Mas, cara, é complexo, viu a situação? Mas, enfim, vamos lá. Não estou aqui para dar sermão para ninguém. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a minha volta. Né, cara? O que eu já vi de novo. A gente lançou a versão 4.0 do EAA, né? Que tem essa cidade aqui de Chuí. E uma das coisas legais, também hoje, né? Nessa data exclusivamente. A gente lançou o fixe número 1, cara, dessa versão 4.0. Que corrige alguns bugs aí que vieram a ser ocasionados. E, cara, que paisagem macabra isso aqui, cara. Certeza que aqui durante a noite deve ter alguma coisa bem macabra. Não tenho dúvidas. Né? Cara, eu acho muito legal esse caminhão do Possato, cara. Já a segunda vez que eu gravo esse vídeo, cara, a primeira eu bati. Então, eu vou ficar quieto, vou tentar dirigir de boa. Mas, cara, olha essas árvores, cara. Que coisa macabra, cara. Cara, isso aqui com um pouquinho de neblina, cara. Eu diria que é quase estrada de Silent Hill, cara. Eu diria que foi o Jonathan que fez, mas eu acho que não. Mas, enfim. Voltei aí, né? Então, a gente lançou essa versão com cento e tantas cidades, cara. Uma coisa absurda. Eu acho que nenhum outro mapa incompleto conseguiu lançar isso. E ainda ter tantas cidades para lançar aí no futuro. Inclusive, eu estou aqui na versão 4.0. E não na versão que estava disponibilizada para mim. Que é a que eu tenho, se eu não me engano, né? 1.23. O Restain ainda não atualizou ela. Ele está focado mesmo nesse negócio aqui. Então, vamos lá, né, cara. Já que o cara quer lançar aí 90 mil cidades no próximo ano. Paciência. Vamos dar apoio aí. Vamos fazendo os vídeos por aqui mesmo. E aí, volta um pouquinho, cara, para a versão 1.24. Eu acho que é o primeiro pronunciamento que eu venho trazer aí sobre essa versão. A versão 1.24, cara, ela me surpreendeu bastante. Ela trouxe muitas coisas novas. Muitas definições novas. Apesar de ter bugado de novo o mapa. E deu uma dozinha de cabeça, né? Para variar aí, como sempre vocês sabem. Então, o que eu falo, cara? Ele trouxe muitas coisas legais no sentido de def de caminhões. Def de carretas. De caminhões aí ganhou torque por rotação do motor. Então, dá para fazer uns comparativos bem bacanas aí para vocês. Com alguns caminhões da mesma classe ali. 1933. P310. Volvo contra Scania. Ver quem que sobe mais. Quem que gasta menos tempo. Zerar aquela nossa planilha lá. E fazer umas coisinhas bem bacanas aí nesse sentido. Trouxe arla também nos reservatórios aí dos motores e tal. Então, agora oficialmente os caminhões consomem arla aqui no ETS, né? O Ed Blue. Que eles utilizam lá na Europa. Que é um... É um fluido, na verdade, né? Que é utilizado para reduzir a emissão de poluentes dos caminhões. Caramba, velho. Ficou muito bacana isso aqui. Pô, eu juro que se o meu caminhão passasse de 90 eu ultrapassava, velho. O problema é que eu vou tentar ultrapassar esse carro aqui e não vou conseguir. Quer ver? Vai vir um carro lá da Conchinchina. Cara, mas esse trecho aqui está muito bacana, velho. Muita água ao redor. Aê, muito bom. Cara, eu adoro esse cinto de ouro aqui do Possato, cara. Muito bacana. Mas, enfim, continuando aí nosso rap. A 1.24 ela trouxe muita coisa legal, cara. Ela trouxe momento em que o caminhão troca de marcha, no caso. Vai ser muito legal isso com relação a iShift, com relação ao Comfort Shift da Scania. Até o da própria ZF, que é utilizado nos Vox e Vex. Já estou trocando. E também nos DAFs, que também estão aí. Então, vai ser muito legal fazer esses comparativos daqui para frente. Outra coisa interessante também que veio nessa versão foi com relação ao freio motor, que agora tem potência, né? Dentro ali do caso, você também declara onde ela vai ser o maior nível de potência desse freio. Então, fica muito bacana também. Cara, foram uma série, série, série de mudanças que me agradaram muito que eu vou explorar um pouquinho, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona aí nos próximos vídeos. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente já está chegando aqui em Rio Grande. É um prazer e inenarrável estar novamente aí com vocês, podendo gravar vídeos. Beleza? Então, muito obrigado de novo a todos que aturaram o restanho aí, aquele careca, chato, xarope aí nos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beleza? Um abração a todos aí. Fiquem com Deus, excelente semana a todos, como vocês sabem. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Cuidado com o caminhão. Não bata o caminhão que nem eu faço. Não seja roda presa, por favor. Cuidado no trânsito. Vamos lá, então. Um abração a todos. A gente se vê por aí. E, lógico, enquete do dia. Vocês preferem que eu continue a próxima viagem com esse excelentíssimo Bob aqui do Possato, com o FH do Possato, ou algum outro ônibus que tem aí disponível do Possato também, sem ser o pré-lançamento, que é o 1600. Eu nem sei se o Possato vai disponibilizar pra gente. Mas, tamo aí, galera. Tamo aí pra fazer mais e mais vídeos aí pra vocês curtirem também. Beleza? Abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye, bye. Fui-me. Cara, eu esqueci como que faz vídeo. Que maravilha. Vambora. Falei o quê?